Oi, tava assistindo televisão hoje de manhã, tava vendo, percebendo como tem comercial tosco nesse mundo Tem aquele lance do chat, sabe, a pessoa fala, oi, e aí, entre no chat, você vai encontrar vários amigos Muita sedução, muita amizade, muita simpatia, carência que você tem, você vai perder hoje Vai perder no nosso chat, diz que 0,500, lá vai pedrada, só paga 4 reais um minuto Outra coisa que eu acho muito escroto é aquelas coisas pra você enviar pra SMS Que você ganha 5 papers e não sei quantos ringtones e você manda pra 4, 1, 2, 4, 1 A palavra e tem muito, é muito estranho, muito escroto isso, porque ninguém se interessa pra mandar a porra do SMS Tem aqueles programas da madrugada, cara, envie Sandra pra você ter as fotos mais sensuais no seu celular É a coisa mais escrota, mais tonta Até uma época da Copa do Mundo, tava vendo um comercial de um certo presto barba aí E coisa tonta, cara, coisa mais imbecil Era um presto barba feito, enfim, da seleção brasileira, verde, amarelo, sei lá E quando você passava aquele presto barba, você catava mais mulher de outros times, cara Catava mais argentina Qual que é a diferença do presto barba que você compra, que é normal E do presto barba brasileiro Ou do Brasil, enfim, que seja Não há diferença nenhuma, cara Aconteceu comigo essa semana Na cozinha Até fiquei agora ennojado de falar Mas eu fui na cozinha de uma barata em cima da pia Não que a minha casa seja suja Pelo contrário, minha mãe é uma zica do caramba Mas sabe quando tem aquela barata ali e bate um nojo Você não sabe a reação que você vai fazer com a barata Ou como você vai matar a barata E aí você pega a barata, tá aquela pra um lado A barata corre Vai pro outro, a barata corre Eu sou uma pessoa que não tem medo de barata Eu sou uma pessoa que não tem medo de barata Eu sou uma pessoa que não tem um nojo Eu tenho um nojo incrível de barata Se você soubesse o nojo de baratas que eu tenho Fui tentar matar a barata A barata corria pra um lado Tacava tudo de um lado pro outro Na hora que você viu, ela virou um campo de guerra E uma barata Um bicho que não pensa Consegue te fazer de otário De fazer eu ser de burro De ficar correndo atrás dela até não sei que hora E às vezes você não consegue matar a barata É um bicho filha da puta Tá? Então você vai falar, meu É apresentar, velho Ah, é? Então, esse aqui é meu amigo Guilherme Vou apresentar ele pra vocês hoje Prazer Nossa, tô bem pesco Vai bem pesco, hein Vai não dar nada Vai assim, meu Tô bem aí Tô bem pesco 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 Tô bem pesco